Olá pessoal estamos aqui de volta mais uma vez trazendo para você mais um vídeo trazendo para você mais uma informação do INSS se você não é inscrito aqui no canal clica aqui abaixo se inscreva deixa aí o seu like deixa aí o seu comentário e se puder compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim calendário de pagamento para o mês de agosto confira agora quem recebe aposentados e pensionistas e segurados do auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social INSS já podem se preparar para receber os pagamentos referentes ao mês de agosto que já já começa a partir do próximo dia 26 então vamos explicar como vai funcionar o calendário de pagamento que leva em consideração o número final do cartão de pagamento do benefício desconsiderando aí o dígito verificador que fica depois do traço é importante destacar que os pagamentos de julho de pagamento continua sendo realizado uma vez que o início de pagamento sempre começa no fim de cada mês os primeiros a receber são aqueles que tem o número de inscrição social NIS com final 1 e os pagamentos sempre ocorrem em dias úteis então vou falar agora as datas de pagamento para você você tem um NIS final 1 recebe no dia 26 de agosto você tem um NIS final 2 recebe no dia 27 de agosto você tem um NIS final 3 recebe no dia 28 de agosto você tem um NIS final 4 recebe no dia 29 de agosto você tem um NIS final 5 recebe no dia 30 de agosto você tem um NIS final 6 recebe no dia 2 de setembro você tem um NIS final 6 recebe no dia 2 de setembro você tem um NIS final 5 recebe no dia 30 de agosto você tem um NIS final 6 recebe no dia 2 de setembro você tem um NIS final 5 recebe no dia 30 de agosto você tem um NIS final 6 recebe no dia 2 de setembro você tem um NIS final 6 recebe no dia 2 de setembro você tem um NIS final 6 recebe no dia 2 de setembro você tem um NIS final 6 recebe no dia 2 de setembro você tem um NIS final 6 final 7 recebe no dia 3 de setembro você que tem um NIS final 8 recebe no dia 4 de setembro, você que tem um NIS final 9 recebe no dia 5 de setembro e você que tem um NIS final 0 recebe no dia 6 de setembro agora para você aposentado, pensionista que ganha acima de um salário mínimo benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 2 de setembro, benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 3 de setembro benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 4 de setembro, benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 5 de setembro e o benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 6 de setembro